Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje a pauta será novamente eleições 2024, mas atendendo ao que a Câmara está fazendo para ficar em dia com o que orienta a legislação eleitoral. Para termos mais informações sobre essa temática, vamos conversar com o procurador legislativo aqui da Câmara de Vereadores, o Lucas Sacol. Lucas, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e, primeiramente, eu queria que você te apresentasse. Muitas pessoas te conhecem, mas para te apresentar para o grande público quem é o Lucas, o trabalho que você desenvolve na procuradoria. Matheus, é uma satisfação estar conversando contigo e com todos os telespectadores da TV Câmara para estar explicando aí, falando um pouco desse tema que é extremamente importante e que agora a gente está em bastante discussão. Eu trabalho já na Câmara há um longo período, entrei aí como assessor na casa e aí depois recebi o convite para estar procurador e assim estou, nesses três últimos anos dessa legislatura, nessa função. Então, desempenhando aí a frente do setor jurídico da casa, essa missão que a gente sabe que é bastante importante para dar, garantir segurança jurídica não só aos vereadores, a atividade legislativa, mas também aos departamentos administrativos da casa. E por que o período eleitoral exige alterações? A gente nota, eu já estou há mais de sete anos como servidor aqui da Câmara de Vereadores e todas as eleições, ou municipal ou estadual, demanda do poder legislativo para não incorrer em nenhuma, fazer nenhuma coisa errada, digamos assim, perante a legislação. Por que a legislação eleitoral demanda tanto esses ajustes a parar essas arestas? Matheus, a legislação eleitoral tem uma finalidade que é garantir a todos aqueles que querem pleitear uma vaga no legislativo ou no executivo uma condição de igualdade. Então, para que isso possa ser efetivado, a legislação, o Código Eleitoral lhe traz regramentos para que aqueles que estão investidos numa função pública e que não deixam de estar naquela função durante o período eleitoral, possa que todos tenham uma igualdade. Por exemplo, o Lucas, se eleito fosse vereador, estava no seu mandato atualmente, vai concorrer à reeleição. Então, ele tem algumas vedações que ele deve obedecer para quê? Que o Matheus, que não é vereador e que está pleiteando uma vaga, possa ter essa igualdade na participação. Então, por isso que a legislação tem uma preocupação e é uma preocupação muito pertinente. E a Câmara, de uma forma administrativa, além de dar cumprimento à legislação federal, que regra nossas eleições, também faz alguns atos normativos internos para reforçar e até mesmo ampliar alguns pontos de dar, então, essa proteção e essa segurança aos envolvidos. Por exemplo, essa questão que você falou de deixar equânime a disputa entre vereadores que têm mandato e vereadores que não têm mandato e estão concorrendo, pleiteando a eleição, uma vaga na Câmara dos Vereadores, a partir de 2025. Isso se dá, por exemplo, em eventos públicos. Porque, por exemplo, no trabalho legislativo aqui, o vereador, no exercício do seu mandato, ele pode utilizar a tribuna, dar entrevista. Em que âmbito se dá essa igualdade, tem que ter essa igualdade? O detentor do mandato, ele não deixa de exercer a função durante o período eleitoral. Então, o vereador continua sendo o vereador, o prefeito, o prefeito, o deputado e assim por diante. Esses regramentos e essas limitações, digamos assim, elas vão justamente no primeiro, o primeiro ponto de enfoque da legislação é a parte da publicidade. Ter cuidado e cautela quando você faz uma divulgação, quando você tem atos públicos, né? Então, por exemplo, vai ser inaugurada uma praça. Então, aquele que é candidato não pode estar lá, em que pese seja o detentor do mandato, ele não pode estar naquela inauguração neste período. Então, esse é o primeiro enfrentamento que a legislação faz. Ter uma cautela da publicidade. Por quê? Porque seria totalmente desigual eu, detentor de um mandato, estar em todas as solenidades, em todas as... o que foi anunciado oficialmente pelo poder público e o Mateus não está, né? Então, esse é uma cautela. E também, né? O resguardo da utilização da estrutura do público, né? Porque a gente sabe que quem está no mandato, seja o vereador ou qualquer outra função política, ele tem uma estrutura que ela é dada para o quê? Para que ele possa devolver e prestar o serviço para a sociedade. Então, você tem, por exemplo, o vereador tem cinco assessores aqui na Câmara de Santa Maria, né? Esses cinco assessores remunerados pelo erário público, eles estão ali não para trabalhar para o candidato, mas trabalhar para o vereador que possa, então, dar o retorno à sociedade, através do projeto de lei, pedidos de providências, pedidos de informação. Então, a legislação, ela também traz esse regramento para evitar o uso da máquina pública por parte dos detentores de mandato, né? Então, essas duas grandes frentes, digamos assim, é o que vem, é a tutela da legislação, ela traz nesse sentido. Uma preocupação, né? Que todo período de eleição tem é com relação, na programação da TV Câmara, por exemplo, né? É com relação à transmissão das sessões, porque a sessão acaba sendo, né? E é o principal produto da TV Câmara, né? Para a sociedade, da transparência, né? De como os vereadores estão atuando, os projetos que são aprovados, as discussões e assim por diante. E uma questão é, né? Que os vereadores não podem, nesse período a partir agora do dia 16, né? Não pode, né? Durante a tribuna, pedir voto, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco mais como é que está, porque a transmissão também das sessões vai sofrer uma alteração por conta disso, queria que tu explicasse. Sim, a Câmara, ela faz uma adaptação, e isso já vem há um longo tempo, né? Em que pese a lei federal, né? O Código Eleitoral não nos trazer uma obrigação de nós retirarmos do ar ou não transmitirmos os debates, né? A parte das comunicações do grande expediente por cautela, né? E por experiências que já se teve no passado, a Câmara adota, então, que no período de campanha eleitoral não é transmitido nem ao vivo nem mesmo reprisado a parte das comunicações do grande expediente, que são os debates, né? Isso é para dar uma segurança tanto aos vereadores, que às vezes no calor do momento ali acaba se manifestando algo mesmo que involuntariamente que caracterize um pedido de voto ou uma propaganda negativa em relação ao candidato, mas também e principalmente à instituição, né? Que ela é corresponsável nessas condutas. Então, preservando, dando essa segurança, faz essa alteração, as sessões elas acabam ficando mais enxutas, porque esse período ele não é transmitido de nenhuma forma, mas no geral, a parte da ordem do dia, as propostas que estão pautadas, as moções, enfim, toda qualquer matéria, ela continua, mas claro, o parlamentar que vai lá utilizar a tribuna para defender um projeto de sua autoria ou para criticar, enfim, fazer uma manifestação desfavorável em relação a uma matéria, ele tem que ter a cautela redobrada de que não faça nenhum tipo de apelo, qualquer tipo de indicação em relação à sua candidatura ou à candidatura de outra, né? Porque eu posso não ser candidato e chegar lá e falar do candidato Matheus. Então, tem que ter essa cautela, porque eventualmente se isso acontecer, a parte ao vivo, evidente, vai ter sido transmitida, mas a Câmara não retransmite e esse caso pode chegar à justiça eleitoral e aí esse candidato ser sujeito às penalidades da lei. E me parece, eu não sou jurista, sou jornalista, não sou advogado, mas me parece que é uma linha muito tênue, né? Porque pensando assim, por exemplo, qual é a função do vereador princípio, né? É fiscalizar o executivo, além de elaborar leis e ter uma atenção muito especial na elaboração do orçamento, né? Do orçamento para os anos seguintes, né? E muitas vezes existe esse embate anormal do vereador, geralmente vereadores de oposição, batendo o governo em detrimento de ser ano eleitoral ou não sendo, né? Então, às vezes, essa linha pode ser muito tênua, né? E também pode ser interpretada pela justiça de uma forma diferente, né? Exatamente. Por isso que a cautela é essencial, né? No momento em que eu sou um parlamentar de oposição, eu tenho várias formas de fazer uma crítica ao governo, né? Então, eu preciso ter a cautela, né? De que quando eu for utilizar a tribuna, eu não procurar adjetivar ou, enfim, ter ali posições que venham caracterizar até mesmo a propaganda negativa de um candidato. Porque, por exemplo, aí eu vou chegar lá e eu como vereador e eu vou dizer assim, não, porque vocês veem o prefeito X, que agora é candidato à reeleição, esse é o prefeito que você... Não, tem um limite. Outra coisa é eu dizer, olha, o projeto proposto pelo governo não é positivo por esse e esse, sem fazer qualquer tipo de ilação relacionada à questão eleitoral. Então, é uma linha muito tênue, né? Eu sempre digo e quando a gente conversa com alguns parlamentares ao longo do tempo, evitar, né? Evitar porque é um período bastante curto, é um período que vai passar rápido e não abrir margem para esse tipo de questionamento, que pode, sim, depois comprometer até mesmo uma eventual eleição. Pois é, é isso que eu ia ter que perguntar, Lucas. Por exemplo, numa situação hipotética, né? Numa Câmara X, o vereador Y, de repente, não toma tanto cuidado e faz uma manifestação que é julgada pela justiça eleitoral como manifestação inadequada nesse período. O que pode acontecer para ele e como a instituição deve se portar nessa situação hipotética? As penalidades, elas vão variar conforme a gradação daquela sanção, podendo ter desde multa, até mesmo se for entendido que houve um abuso ali, né? Do poder por aquele parlamentar que está ali utilizando daquela estrutura que é a TV Câmara, que é o canal aberto, ele pode sofrer um sancionamento até mesmo de ter a sua candidatura comprometida, né? Então, tem que ter essa cautela. E a casa, no momento em que toma ciência de um fato desse, né? Sendo constatado que ocorreu, imediatamente também abre-se internamente um procedimento de apuração. Por quê? Além das condutas vedadas pela legislação eleitoral, nós temos na casa um código de ética, né? Que deve ser respeitado e uma das normativas, das obrigações é justamente respeitar os regulamentos. E no momento em que um é descumprido e isso causa um dano à imagem do parlamento, porque institucionalmente isso abala a imagem do parlamento, esse parlamentar também vai ter que responder eventualmente por alguma conduta como essa. Então, a partir do dia 16, hoje, até o primeiro turno, né? Que é 6 de outubro, se não me engano, né? No dia 6 de outubro, as sessões vão ser transmitidas só à ordem do dia para tentar diminuir essas possibilidades, é isso? Correto. Até o primeiro turno, as sessões são somente à ordem do dia, então projetos, moções, enfim, aquelas matérias que têm que ser deliberadas pelo plenário, né? E não é transmitido, nem ao vivo, muito menos reprisado qualquer fala, né? Período das comunicações, grandes expedientes, ou até mesmo os espaços de liderança. Então, os parlamentares só vão utilizar naqueles períodos regimentais para a deliberação de matérias, se assim for necessário. E, por exemplo, sessões solenes, audiências públicas, porque o trabalho do parlamento ele segue, reuniões públicas, servem para essas atividades também? Não, a Câmara, a mesa diretora reunida recentemente, entendeu por suspender as sessões solenes neste período, né? Porque existe também, é uma linha, meu Matheus, muito teno em relação à homenagem, né? Em que, pese ela venha a ser uma homenagem institucional, prevista numa lei municipal, não é uma lei criada pelo vereador ABUC, né? Algo que já está instituído há bastante tempo, se entendeu, né? Prudente que não se faça a sessão solene até o término do período eleitoral do primeiro turno. Então, nesse momento, não vai ser realizado, não por uma compulsoriedade da nossa resolução, mas por um entendimento que foi construído de todo o parlamento, né? E as audiências e reuniões públicas, elas também têm uma atenção muito maior, redobrada, né? Porque a gente sabe que o trabalho continua. Então, a comissão especial constituída por três vereadores, ela tem um prazo regimental, ela vai ter que fazer a sua audiência pública, enfim, mas ter um cuidado ainda maior nos debates que vão ser colocados, nos convidados que são, muitas vezes, presentes aqui na casa, tem que ter também essa atenção. E, por exemplo, assim, expediente nobre e moções, né? Às vezes, seguidamente, tem moções de homenagem, né? A personalidades, enfim. Segue, tem alguma alteração com relação expediente nobre às moções? Não, eles continuam normalmente, porque estão dentro da ordem do dia, né? E as moções em que, pese propostas por um ou mais vereadores, elas são deliberadas pelo plenário, então, elas se tornam institucionais. Então, não existe nenhuma alteração. Outra questão, Lucas, é com relação ao ingresso das pessoas e servidores, enfim, aqui na Câmara de Vereadores. Eu me recordo que, acho que foi em 2022, e tu me corri, se eu estiver errado, minha memória pode estar errada, que teve uma resolução legislativa proibindo o ingresso de pessoas utilizando material de campanha, ou panfleto, ou adesivos, enfim. Como é que está com relação ao ingresso das pessoas na Câmara? Tem alguma medida nesse sentido? Tem, sim. Em 2022, como tu bem pontuaste, Matheus, foi editada uma resolução legislativa, e agora, em 2024, nós reeditamos esse ato normativo justamente para proibir a circulação, enfim, a permanência de pessoas adesivadas, enfim, portando qualquer tipo de material que faça alguma apologia, alguma candidatura. Por quê? Aí alguém pode dizer, e a gente ouviu muito na época, ah, mas a manifestação é livre, eu posso apoiar? Sim, de fato, é. Só que nós temos uma televisão pública, um canal aberto, transmitindo uma sessão ao vivo. Se o parlamentar, a Casa já tem essas cautelas, e o parlamentar não pode justamente ir lá e pedir voto, não é só eu falar o voto, eu lá verbalmente externalizar. Existem outras maneiras, e uma delas é utilizar um adesivo, por exemplo. Então, a Câmara novamente trouxe essa proibição, essa restrição, para garantir, sobretudo, o interesse público. A gente sempre diz que acima de qualquer interesse da campanha, ah, você tem um interesse público. E nós somos um órgão público, a gente está ali com o dinheiro, com o erário público envolvido. Então, sim, está proibido, não pode, né? Qualquer tipo de constatação. Se for servidor, tem, né? As penalidades, enfim, se sujeita a um processo administrativo de averiguação e eventual responsabilização. E esse cidadão também, né? Ele vai ter os seus encaminhamentos aí, extra Câmara, né? Fora da questão disciplinar, porque está descumprindo um regramento, né? E está causando daí esse dano institucional. Então, não pode ter ingresso nem na Câmara e nem no estacionamento também, não pode também no estacionamento. O estacionamento da casa, ele tem uma única exceção, que é os veículos dos próprios parlamentares, porque, enfim, eles se deslocam e, por não ter essa vedação na legislação federal, existe uma exceção, que é essa, né? Não pode, de forma alguma, ter outro tipo de veículo que não do vereador ou guardar na sua garagem, por exemplo. Daqui a pouco eu estou estocando material lá, não, eu deixo aqui na minha garagem, eu passo tarde e pego, passo no outro turno e pego. Não, isso também não pode, nem dentro do seu gabinete. Ou eu vou pegar minha vaga da garagem e vou botar lá uma placa com o meu número. Também não pode, né? Então, em qualquer área, em qualquer dependência do parlamento, está vedado a utilização ou a fixação de qualquer tipo de material. Lucas, uma outra alteração que também está nesse escopo aí de mudanças, né, para se adequar à legislação eleitoral é com relação ao horário do expediente da Câmara, né, que a partir agora do dia 16, né, 17, até o dia 6 de outubro, que é a data do primeiro turno das eleições municipais, ele vai ser em turno único, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Queria que tu explicasse o porquê dessa alteração, né? Essa alteração, ela tem um viés muito mais administrativo, Matheus, do que propriamente eleitoral pelo seguinte, no período agora das eleições de campanha, como a gente até falava agora há pouco, tem uma redução, né, das sessões, porque elas deixam de ter o período das comunicações, do grande expediente, os debates, via de regra, né, as sessões, elas perdem a finalidade de permanecer no horário, né, mais à tarde e à tardinha, à noite, como elas acontecem. Então, para evitar justamente todo esse custo operacional que existe para manter o funcionamento da sessão, porque o cidadão que está olhando ele pensa assim, ah não, estão só indo lá falar. Não, a gente tem toda uma operação, TV Câmara, administrativo, segurança, jurídico, enfim, é todo um aparato que é movimentado para a sessão, então, como perde esse viés dessa parte dos debates, ela é apenas adaptada ao horário da casa. E considerando, então, que o motivo de existir, digamos assim, desse expediente alongado é justamente em função da sessão, se concentra tudo num turno, né, permanecendo para fins legais, o horário, né, a carga horária, ela é equivalente, então, um horário ininterrupto, né, que é uma lógica que já está sendo discutida de forma administrativa, até mesmo por uma continuidade, assim como, exemplo, a tantos órgãos públicos que a gente percebe aí, e por ter mais proximidade, cito o exemplo do Poder Judiciário, que a gente sabe aí que já modificou o seu horário, está num horário ininterrupto, e isso, para fins de prestar o seu serviço à população, nada muda, né, é apenas uma adaptação de horário, as atividades continuam iguais, não é recesso, né, que a gente ouve e diz, ah, tá, vão tirar férias agora. Não, não é isso, é apenas uma organização administrativa para tornar mais efetivo e mais célebre também algumas atividades. Até porque, legalmente, tu me corriu, se eu estiver errado, oito horas com intervalo equivale à mesma coisa que seis horas ininterruptas, né, então, está dentro da legislação, enfim, né. Correto, e a gente percebe, como eu disse, pela prática de tantos outros órgãos, de que esse horário de forma ininterrupta, ele traz muito mais resultado do que a gente ter essa paralisação ali de uma hora, uma hora e meia, duas horas, enfim, e o retorno da atividade, né. Então, é apenas, legalmente, não há problema algum, é apenas uma adaptação que a gente está fazendo para as atividades administrativas. Lucas, uma outra questão é com relação aos debates, né, a Câmara de Vereadores está promovendo, né, debates, né, entre os candidatos a prefeito, né, e também vai realizar entre os candidatos a vice-prefeito e, num eventual segundo turno, também haverá entre os candidatos a prefeito, um debate também promovido e transmitido pelo canal 18.2, né, promovido pela TV Câmara. Queria que tu falasse, né, um pouco mais desse debate, né, a importância de trazer à luz da sociedade os programas de governo, o que cada candidato pensa para a Santa Maria a partir de 2025? A gente acompanha, nós, Matheus, estamos mais a tempo no poder público, muitas vezes as inquietações que a sociedade traz, os reclames relacionados a serviços públicos, né. Ah, porque eu não consigo lá a minha consulta no posto, ah, eu não consigo aquele buraco que está aberto lá na frente da minha casa e tudo mais. E existe uma confusão, muitas vezes, a primeiro sobre a função, o que é o legislativo, o que é o executivo, o que o vereador faz, o que o prefeito faz. E isso por si só já é importante a gente falar para que as pessoas saibam, olha, eu vou eleger o vereador Matheus, a função do vereador Matheus não é tapar o buraco na frente da minha casa. Então, essa diferenciação já é importante e vem sendo muito falada. E tratando-se, então, de aspirantes ao cargo do executivo, é fundamental que a população tenha a oportunidade de conhecer aquilo que ele está se propondo. Por quê? Primeiro, para ver se aquilo é de fato possível, é viável, se não é algo astronômico. E segundo, para que depois, se eleito for, poder cobrar, tanto diretamente como cidadão, como também cobrar do vereador. Olha, vereador, lá o prefeito X, que foi candidato, ganhou a eleição, falou lá na campanha, no seu plano de governo, que tinha proposta tal para a saúde. Eu agora não estou vendo isso acontecer, poder cobrar isso. Então, esse momento é fundamental para que a sociedade possa ter ciência das propostas que estão nos planos de governo, possa avaliar se aquilo de fato é executável ou não e, a partir disso, então, fazer uma avaliação, uma escolha da melhor forma possível. Porque depois, eu sempre digo, são quatro anos. No momento que eu otorguei uma procuração, que o voto nada mais é que uma procuração, eu otorguei uma procuração. Para o Matheus ser o prefeito da minha cidade, em quatro anos, ele está com essa procuração. Então, não adianta passar quatro anos reclamando, eu preciso ter o conhecimento prévio e esse é o momento. E a TV Cão, ela tem um alcance extremamente grande, tem uma função muito importante, não à toa que é a tela da cidadania. Então, ela, fazendo esses debates, esses momentos com os prefeituráveis e com os candidatos a vice, ela vai oportunizar, sim, que aquele cidadão possa acompanhar, num canal livre, num canal aberto, de uma forma muito democrática e transparente, aquilo que ele está colocando à disposição como seu projeto para Santa Maria. E, a partir disso, então, o cidadão fazer a sua escolha de uma forma crítica, de uma forma adequada. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, que representa toda a sociedade, temos esse dever e esse trabalho que toda a equipe da TV Câmara, da Diretoria de Comunicação tiveram essa iniciativa que foi reativada após muitos anos, mais de duas décadas sem acontecer, e vai dar esse retorno para a sociedade que é algo inquestionável do ponto de vista da importância. Então, conclamar que toda a população possa acompanhar esses debates, possa participar e, a partir disso, então, está aí mais por dentro daquilo que vai ser a opção para Santa Maria. É, os debates, o debate do primeiro turno vai acontecer no dia 23 de agosto, vai ter transmissão ao vivo da TV Câmara, o debate iniciando às 9 horas da noite, entre os candidatos a prefeito e também está previsto, no dia 6 de setembro, um debate entre os candidatos a vista, também no mesmo horário, com transmissão ao vivo da TV Câmara, canal 18.2, e no eventual segundo turno, como já havíamos falado, também a TV Câmara está fazendo a cobertura desse debate, como está fazendo a cobertura das eleições. E, por falar, seguindo na questão do debate, que é uma coisa que envolve uma demanda grande, foi criada uma comissão administrativa com os servidores da casa para acompanhar. Queria que você falasse um pouco mais da importância dessa comissão, o porquê existia essa comissão e do trabalho dela. Essa comissão vem justamente para estabelecer o fluxo de trabalho, regramentos, e ela é composta, ela é muito plural, ela é composta por servidores do quadro efetivo da casa, tem tanto do jurídico, tem da comunicação, enfim. Então, ela traz ali nas suas multifacetas, digamos assim, aquelas informações, aqueles dados que são relevantes para que o debate e todas as atividades ali que são correlatas ao debate possam transcorrer da melhor forma possível. E a gente tem visto isso, testemunha disso, Matheus, que previamente, nesse período anterior ao debate, em que são convidadas as autoridades, em que, enfim, são feitas reuniões com as coordenadorias das campanhas, a gente não vê nada de negativo, pelo contrário, são elogios, são reconhecimentos, isso demonstra que essa comissão, formada por servidores qualificados, servidores preparados, estão ali fazendo a sua parte e, muito além, e digo, e isso acho que é importante a gente explicar até para a sociedade, porque muitas vezes a população tem uma visão deturpada em relação ao funcionário público. E essa comissão, a exemplo, ela, como todas as outras, mas fazendo um serviço extremamente relevante para garantir a lisura desse momento, que é o debate eleitoral, e fazendo muito além do que é a atribuição, porque a atribuição do jornalista é uma, ela fez o concurso para aquela função, e ele está ali nessa comissão dando uma outra contribuição. Então, enaltecer esse trabalho que tem sido feito, e essa comissão tem esse papel fundamental de garantir que tudo aconteça da melhor forma, de uma forma muito organizada, com regras bem estabelecidas, e quem ganha com isso é só a sociedade. Além da comissão administrativa, que é uma comissão, como tu bem falaste, composta por servidores, do quadro aqui da Câmara de Vereadores, também foi formulado um regulamento dos debates, e dentro do regulamento existe uma comissão avaliadora com entidades, OAB, CACISME, secretário do Sindicato dos Comerciários, além de um membro da Diretoria de Comunicação e de um membro da Procuradoria Legislativa aqui da Câmara de Vereadores. Qual a importância dessa comissão que tem o papel de avaliar possíveis pedidos de direito de resposta, que a gente sabe que é algo que normalmente acontece nos debates? A gente sabe que o debate é um momento que os ânimos às vezes se acirram, principalmente conforme vai chegando mais próximo à data do pleito. Então, essa comissão tem a função, como tu bem pontuaste, Matheus, de ser o ponto de equilíbrio, de verificar se eventualmente o candidato A ou B se sentir lesado, ele tem então esse direito. E a comissão é bastante plural, ela tem representações dos diversos segmentos, a gente pega, tem o representante, digamos, da classe empresarial, da classe trabalhadora, da parte jurídica. Então, ela é bastante ampla e isso vai oportunizar o quê? Que durante aquele debate, se eventualmente acontecer algo que possa ter essa solicitação do direito de resposta, automaticamente essa comissão, dentro das suas visões diferentes, que são os seus membros, possa chegar no consenso e garantir que aquele candidato que eventualmente se sentir lesado tenha ou não, de uma forma mais próxima, digamos assim, do que for o correto, esse direito garantido. Então, essa comissão vai ter um papel fundamental nesses momentos que vão ter ali dos debates e, com certeza, é um grupo bastante também qualificado, são pessoas que têm uma história já aí que a gente conhece na cidade. Essas entidades têm uma representatividade social, então, com certeza, vão dar uma contribuição também muito grande para a Câmara de Santa Maria. Lucas, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria dedicar esse espaço, esses últimos minutinhos, para as suas declarações finais, suas considerações finais. De repente, pode ter alguma ação do Legislativo com relação às eleições que não foi abordada? Por favor, fique à vontade. Matheus, eu sempre digo que a eleição é o ponto alto da democracia. É o momento em que todos nós podemos fazer as nossas escolhas e o Parlamento, o Poder Legislativo, ele tem esse papel diferenciado justamente por reunir as múltiplas manifestações, as múltiplas ideias da sociedade. E, esse ano, a gente está, então, com um diferencial e um desafio ainda maior que, além do contato físico, natural, que a gente já conhece das eleições, desde que o mundo é mundo, a gente tem o virtual. Então, é um desafio muito grande. O Legislativo está, desde o início desse ano, principalmente, muito atento a essa questão virtual. É um desafio muito grande e a gente conclama que as pessoas tenham a cautela, porque mais do que nunca vão aparecer informações distorcidas, nunca positivas, sempre negativas, para tirar a imagem de alguém, negativar a imagem de alguém. Então, ter essa cautela é muito importante para que a gente tenha aí um período, de fato, de ideias, de discussões positivas para o futuro da cidade. E nós, enquanto Câmara, estaremos vigilantes para garantir que esse processo também, fazendo a nossa parte dentro do processo eleitoral que a Casa tem, garantindo que tudo ocorra da melhor forma possível, garantindo que todos possam, assim, participar e efetivar a nossa democracia, que é algo que não só deve ser apreciado, mas também todos os dias a gente deve celebrar isso, porque o que nos garante está aqui até mesmo conversando. Então, dizer que a Câmara vai estar presente e já está presente fazendo as suas ações e qualquer tipo de intercorrência também a gente estará pronto e apto para agir imediato. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria e da Diretoria de Comunicação, pelo trabalho construído de forma coletiva. Então, tratamos hoje, no Câmara de Entrevistas, sobre as eleições municipais no âmbito da Câmara de Vereadores de Santa Maria e como a Câmara está se adequando para seguir o que a legislação orienta. Voltamos na próxima semana com mais um Câmara de Entrevistas. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri